Os Visigodos Os Visigodos estavam já há muito tempo no Império, portanto estavam de certo modo mais civilizados mas também não eram portadores de uma cultura superior e por isso eles não puderam enriquecer a cultura peninsular Apesar disso eu acho que a influência na história das invasões Visigóticas foi realmente muito grande É com os Visigodos que nasce uma classe nova, uma classe que não era conhecida na época romana, a nobreza Os Visigodos chegam, apoderam-se das terras e portanto ficam proprietários proprietários servidos pelos antigos donos que agora são os servos e são realmente de uma outra raça Ora, um Vidalgo é exatamente isso É um grupo étnico diferenciado, mais branco, a pele mais clara até se dizia que eles tinham sangue azul porque a pele era branca Uma classe militar, eles viviam da guerra, eram cavaleiros, ao passo que os outros tinham que viver do trabalho e uma classe proprietária que vive do fruto de uma terra trabalhada pelos outros É a nobreza que vai ter um papel importantíssimo durante toda a Idade Média É também com os Visigodos que a Igreja assume um papel muito importante dentro do Estado O clero católico já tinha surgido durante a época romana porque o cristianismo instala-se no mundo romano Mas a importância política desse clero dentro do Estado, esse é um facto que só acontece com os Visigodos Porquê? Exatamente porque os Visigodos não têm cultura, não sabem latim e precisam do apoio dos Bispos Os Bispos que, de certo modo, representam a continuação da cultura latina As leis durante a Monarquia Visigótica são feitas nos concílios pelos Bispos e o clero aparece como uma classe com um grande poder Bom, e aqui temos como clero e nobreza, dois elementos fundamentais na sociedade medieval Aparecem, respectivamente, na época romana e na época visigótica Vamos ver a seguir como com os mouros é o povo livre que vai surgir Os muçulmanos invadiram a Península Ibérica no ano 711 A invasão, como sabem, vem do norte de África, atravessa o Estreito de Gibraltar Estreito que tem esse nome de Gibraltar precisamente por causa dessa invasão É que o general chamava-se Tariq e passou a chamar-se ao Estreito Jeb Al-Tariq Quer dizer, o Estreito de Tariq e devo-lhes dizer que teve um êxito militar fulminante Os exércitos mouros derrotaram completamente os visigóticos na grande batalha de Guadalete Isso é que foi em 711 e três ou quatro anos depois eram donos de toda a Península Toda com uma exceçãozinha lá em cima nas Astúrias, mas dominavam praticamente toda a Península Como é que se pode explicar essa queda tão rápida da Península nas mãos dos invasores? Bom, há duas razões, duas razões fortes A primeira é que os visigodos tinham o monopólio das armas Só os nobres visigodos é que podiam ser militares, é que tinham arte da guerra Os outros não tinham nada a ver com a guerra, portanto nem sequer foram vencidos As populações hispano-romanas permaneceram na paz A segunda razão era a grande tolerância religiosa de que os muçulmanos deram provas Os muçulmanos usavam este sistema Invadiam realmente as dioceses cristãs, mas se os cristãos aceitassem pagar um certo tributo Podiam manter o seu culto, as igrejas abertas, os seus sacerdotes, tudo como dantes Bom, claro que se não pagassem esse tributo, mas se submetessem à lei do Islã Passavam a ser iguais aos outros É claro que naturalmente os próprios mouros estavam interessados em receber o tributo Portanto não houve também grandes perseguições por motivos religiosos O domínio dos muçulmanos na península teve uma importância muito diferente conforme foi no Norte ou no Sul Porque eles lá nas regiões do Norte estiveram um pouco mais de 100 anos E aqui no Sul, eu digo aqui no Sul porque lhes estou a falar diante de um castelo construído por os Mouros Castelo da Alcácer do Sal Alcácer do Sal, por exemplo, só foi reconquistada pelos cristãos no ano de 1217 Esteve de mais de 400 anos em poder dos Mouros Claro que é uma influência muito mais duradoura Do modo geral, costuma dizer-se que a influência dos árabes se deu sobretudo na agricultura Na introdução das novas plantas e nas técnicas do regadio Bom, tudo isso é verdade Mas isso teve importantes consequências na sociedade O regadio permite que uma parcela pequena de terra sustente uma família É o árabe que traz consigo a horta E o hortelão é um homem livre Vende os produtos do seu trabalho, vende-os na cidade É assim que nasce um povo independente Um povo senhor do seu próprio destino Penso portanto que estão agora definidos os três elementos da sociedade medieval portuguesa Calero surgido ainda na época romana Nobreza nascido no tempo dos Vizigodes E o povo que nasce na época dos Mouros Depois da invasão dos Mouros Um pequeno número de cristãos continuou a resistir nas montanhas das Astúrias É a história de Covadonga Ainda hoje Covadonga é considerado uma espécie de lugar sagrado Bom, e essa pequena guerra à medida que o poder dos Mouros ia enfraquecendo Essa guerra ia avançando sobre a antiga terra dos Mouros E é essa guerra que se dá o nome de Reconquista É claro que há muitas opiniões sobre o que foi a Reconquista E eu creio que de facto trata-se do restabelecimento do regime de servidão Que tinha sido derrubado com a derrota dos Vizigodes Os novos senhores que vêm do Norte chegam os lavradores livres das aldeias São obrigados a voltar à sua antiga situação de servos da gleba E por isso houve realmente muitas revoltas dos cristãos contra os seus novos senhores Há mesmo um documento que chama a estes cristãos Cá tinham ficado os libertinos, quer dizer os filhos dos escravos E que diz que eles se revoltavam contra os seus antigos senhores Mas que eram reconduzidos à primitiva servidão Inepristinam servitutam Isto revela claramente o caráter social da Reconquista Os nobres vinham, apoderavam-se destas terras Que estavam mais ou menos sem dono, sem autoridade E era isso que se chamava a presúria Presúria, vem de presa, tomar presúria Eu vim falar-lhes nisto aqui diante da estátua de um presor É Vímara Peres Que no ano de 868 tomou de presúria esta terra Este Cabeço em que agora está a Sé do Porto Era um Cabeço quase deserto Havia aqui apenas uma Irmida No centro da Irmida está hoje a Catedral A Cabeço